Outfit né então Um caca Voltou ao normal aí né É eu fechei e abri de novo OBS Cada problema é no OBS É bem que o EK é bruto né velho Por que? Eu tava com a cor errada também Essa volta é a com bicho ou a sem bicho? Eu sei que sabe não Não sei Tá dando bicho aqui embaixo tá ligado? Pode me mandar grato por privado Olurini Meu privado tá ignorado não O meu leve eu trouxe Não era que o papo Pai na frente também Mas aí eu tô Não Ai mãe doido Puta problema não Você tem que logar né Pra fazer isso Baleia né Me jogue as 200 as faves que você tem ai, Kevin. Depois você me joga as 2, fã. Ah tá, porque eu já disse, mano, ainda faltou mais de uma hora um pouquinho de hunt. Pegou no seu pé? Porque ele não está com o dedo. Tá. Eu tenho uma hora de hunt, caraca, eu já estarei minha frente. Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Ainda falta dez pra eu ativar mais uma hora. Ah, eu sei que eu já tenho entregado as potes, tá ligado? Vai estar comigo ainda. Caralho, duas horas e meia de hunt, acho que não vai rolar não, velho. Ah, se bem que não sei, talvez. Mano, essa frente meia hora, fode, né, velho? Eu mal ganho essa porra, mano, quando vai ter que gastar toda. Toda não gasta não, mas só pra um livro. Pera, se não eu sei, eu sei que a gente de casa, eu fumo muito sorrindo, velho. Sei que você vai ficar. Ah, é já, papai? Uhum. Bom. Imagina dar reset no server, aí eu faria de novo, cara. Desculpa aí. Graças. Ha-ha, moleque! Peraí. E agora tem número? Nossa, velho. O Maisan saiu no... Na minha frente, mano. Mas alguém clipe aí, mano. Maisan saiu na frente do meu, mano. Mano, o corpo. É, agora ficou meio encalhado, gente. Aproveito o arremessado, ele foi o dar remissado, né? Caralho, ele foi o teu reddito, né? Não tem que nike não, é o que dá encheita. O que ainda tá dando encheita aqui, ó, na parede. Eu tô buxou. Para vocês ficarem parados lá, não sei que vocês estavam aí.